O braço da noite entra por minha ventana O braço do reino, o corpo que andava Sobre o cristal azul, a escala azul Sobre a escala azul, o cristal azul O cabarrilho de alma, de alma Os instantes perdidos por o velo passado O braço da noite entra por minha ventana O braço da noite entra por minha vida